Bom dia. A quebra brusca na geração de empregos formais em Mato Grosso em 2013 coloca o Estado numa situação desconfortável em relação aos últimos anos, cujos números sempre foram, sempre positivos. Conforme o Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, são mais de 10 mil empregos a menos em comparação entre 2012 e o ano passado, 2013. Porém, há quem diga que tais dados deveriam aí ser revisados. Números recentes divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego apontaram que no ano passado foram gerados 1 milhão e 100 mil empregos com carteira assinada. Mas o número foi o menor em 10 anos. A redução chegou a 14,1% na comparação com 2012. Na cidade vizinha Varzeagrande também houve redução no comércio. E a Câmara de Dirigentes Logistas coloca as obras de mobilidade urbana para o Mundial de Futebol como um dos responsáveis por essa redução. Houve essa diminuição no número de empregos, esse desemprego, digamos assim, generalizado. Nós atribuímos primeiramente a essas obras de mobilidade urbana que contribuíram em muito para que o comércio local fosse afetado na forma como está sendo. Embora no Brasil inteiro nós tenhamos essa diminuição das vagas com carteira assinada, Varzeagrande também está vivendo, além do problema nacional, mais esse problema com relação à mobilidade urbana. Só em Mato Grosso as contratações caíram, de acordo com o levantamento, de 36.517 em 2012 para 26.147 no ano passado. Mas este economista diz que esses números são contestáveis, ou melhor, devem ser revistos. Eu acho que o número deve ser revisto em função até de algumas ações que o Estado está tocando. Eu vou partir do ponto da área do setor elétrico, as construções de energia. Só o Paranaíter gerou esse ano linearmente 5 mil trabalhadores, não houve nenhuma demissão. Então, é um fato inusitado, gerações de empregos negativas no Mato Grosso. Ou as pessoas estão trabalhando sem carteira assinada, ou algo inusitado está acontecendo. Seria interessante que nós revistas esses dados. Ele citou ainda diversos segmentos da nossa economia que estão vivendo um bom momento, como o agronegócio, frigoríficos e o setor madeireiro, o que não justificaria essa queda de empregos no ano passado. As plantas frigoríficas continuam em atividade, as plantas algodoeiras continuam em atividade, as alcooleiras continuam em atividade. Eu acho que o número está, sim, um pouco agressivo contra a economia do Estado de Mato Grosso. A construção civil, especialmente as obras da Copa, segundo ele, também tem contribuído muito para a geração de empregos. E como muitas delas ainda não foram concluídas, não tem como falar em desemprego. As obras estão em franca de desenvolvimento. Todas as atividades, algumas obras foram concluídas, mas do processo esperado pela agência da Copa do Mundo, poucas obras foram concluídas para gerar o total desativação. Então, vamos lá.